Hino do Ribeirão Bonito de São Paulo Tricolor que até o nome aclama lindez A Ribeirão Bonito joga aqui e lá Com destreza do presépio Devisar a Araquara, São Carlos Ribeque, Ribeque, Ribeque Sempre estamos a amá-lo Ribeque, Ribeque, Ribeque É assim que falo Tricolor Ribeirão Bonito desde 1946 Na Vila Mariana soa o apito Logo vem eles em disparada com a pelota O público canta sem travante Bota no gol E é do Ribeirão Bonito Tricolor que até o nome aclama lindez A Ribeirão Bonito joga aqui e lá Com destreza do presépio Devisar a Araquara, São Carlos Ribeque, Ribeque, Ribeque Sempre estamos a amá-lo Ribeque, Ribeque, Ribeque É assim que falo Ribeque, 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 Ribeque E é do Ribeirão Bonito Logo vem eles em disparada com a pelota O público canta sem travante E bota no gol E é do Ribeirão Bonito Ribeque, Ribeque, Ribeque Ribeque, 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 Ribeque